É hora de já é mané, fala mancha! Legal politotão, junto abraço pra você, pra quem tá com a gente ligado nessa terça-feira. Hoje tem futebol amador, tem ciclismo, tem surf, tem canta mais, é claro, e tem lançamento de música, lançamento de clipe aqui no Balanço Geral. É contigo. Começar então, ó. Foi dada a largada para o Circuito Kids and Kings Challenge da Associação de Surf da Joaquina. A gente viu matéria ontem, mas hoje eu vou atualizar aí com todos os campeões. A primeira prova da temporada reuniu cerca de 130 atletas nas ondas da Joaca, lindos de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e de todo o litoral catarinense espalhados em 12 categorias. O evento faz parte da programação de aniversário dos 350 anos de Floripa. Vamos aos campeões! Na categoria feminino, até 12 anos, quem venceu foi Valentina Zanoni. Na sub-10, masculino, Caleb Henrique. Na sub-12, Kawan Densky. Até 14 anos, o Yuri Gabriel ganhou no masculino. No sub-16, foi João Vitor Neres que levantou a taça. Na faixa até 18 anos, Rayan Campos venceu. Na categoria local, com surfistas só da Associação de Surf da Joaquina, deu João Lucas. Jefferson Duarte faturou na categoria Master. E na categoria que é destaque do circuito, desse circuito Kids and Kings, que é o surf adaptado, no masculino intelectual, Thiago Albino ganhou. Surf adaptado, deficiente visual, foi o Cauê Mariano. Já no surf adaptado Open, deu Luciano Ney. E o surf adaptado feminino, ficou com Manuela Cândido. Parabéns a todos os surfistas que participaram e deram esse grande show na abertura do circuito Kids and Kings, que terão ainda mais duas etapas. E depois as finals, lá só no final do ano. Imagens lindas da Joaca. Olha só essa onda, legal demais! Vamos falar de futebol amador? A vitória do Alambique sobre o Palmeiras de três riachos foi um dos destaques da segunda rodada do Campeonato das Clubigas. Associação de clubes de Biguassu, Matheus Alves, conta pra gente. O glorioso Juninho Alegria abriu o placar para o Palmeiras. Adriano marcou um golaço e deixou tudo igual. Hugo aproveitou o vacilo da defesa e virou a partida para o Alambique. E Luiz Fernando deu números finais para o jogo. Palmeiras de três riachos um, Alambique três. Nas outras partidas da rodada, o Funos venceu o Corinthians por 3 a 1. O Real Camaradas aplicou 3 a 0 no Falcão. Limeira e Cachoeiras ficaram no 1 a 1. O Baiano ganhou por 4 a 1 do Atlético Biguassu. E o EP passou pelo Estrela Negra, 2 a 0. Quero aproveitar e mandar um abração para a Dona Lúcia, que é a administradora do grupo de ciclistas Menina Souta, lá do sul da ilha. Turma do pedal é formada por mulheres de todas as idades, dos bairros do Campeche, Ribeirão da Ilha, Armação, Tapera. No último final de semana, as meninas se encontraram e tiveram a oportunidade de conhecer a ressacada, isso mesmo, a Casa do Havaí, o Leão da Ilha. O grupo está com uma intensa programação e comemoração ao mês da mulher e também ao aniversário de Floripa. Está aí o registro da equipe Menina Souta visitando a ressacada. Hora de falar do Canta Mais. Nossa equipe foi até São Pedro de Alcântara conhecer um pouquinho mais da história do cantor e compositor Henrique Rames, ele que já garantiu uma vaga na semifinal do reality show. Ele tem apenas 20 anos de idade e no palco do Canta Mais soltou a voz para conquistar os jurados. Interpretando um sucesso de Luan Santana, Henrique Rames teve uma apresentação elogiada e garantiu a vaga para a semifinal do reality. É pra você lindar que comigo ia ser Ia ser bem melhor Henrique Rames, até agora você foi o primeiro primeiro candidato que chegou aqui e encarou todos os jurados no olhar. Cara, achei tua voz incrível, teu timbre é fantástico. É claro que a gente tem, né, como sempre, os nervosismos à parte, tudo bem. Mas eu gostei muito da tua performance, acho que isso que a Pan falou foi totalmente prudente mesmo, é bem isso mesmo. Nosso semifinalista vive em São Pedro de Alcântara. Com aproximadamente 6 mil habitantes, a pequena e sossegada cidade, distante 40 quilômetros da capital, foi a primeira colônia alemã de Santa Catarina. É aqui que Henrique Rames começou a trilhar os primeiros passos na música quando tinha apenas 9 anos de idade. Então, comecei novinho, né, criança, 9 anos eu comecei. Comecei, fiz aula de violão, uns dois meses de aula de violão. Depois parei a aula e fui pra igreja, comecei a tocar na igreja. Comecei tocando violão, depois comecei a cantar devagarzinho. A gente ouvia música o dia todo, né. Vê aqueles DVDs do Luan Santana, do João Bosco e Vinícius, na época, Jorge Matheus, tinha muito. Mas depois, com o tempo de eu tocando na noite, o pessoal pedindo música antiga, eu não conhecia. Daí eu fui ouvir outras coisas. Daí eu comecei a ouvir muito Zezé de Camargo Luciano, que eu gosto pra caramba. Eu comecei Christian Ralf, Lano Leonardo, João Paulo Daniel, fui longe, né. Tinha um carreiro pardinho, assim foi. Além de cantor, Henrique também é compositor e toca diferentes instrumentos. Seu hobby preferido quando não está nos palcos? Nem precisa falar, né? Eu não estou tocando, eu estou aqui buscando mais, ouvindo música, tocando, compondo. Então é aqui que sai tudo. O apoio da família tem sido fundamental para a carreira do jovem. A mãe e o pai viajam junto em cada show. Ela faz a função de produtora e o pai cuida da parte técnica. O Henrique, aos nove anos, teve a primeira aula de violão. E nessa primeira aula ele se apaixonou pela música. E ali ele falou pra mim, mãe, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E realmente ele cumpriu o que ele prometeu. Dali ele não parou mais de estudar, se encantou pela música. Com vaga garantida na próxima fase do Canta Mais, Henrique espera ser o melhor para conquistar mais uma vez os jurados. Estou sentindo um peso maior, sabe? Porque a gente passou na primeira, eu fui naquela intenção, tipo, só participar, só aprender, só conhecer, pra ver como é que é, né? E agora que eu passei eu estou numa pressão maior em mim mesmo, sabe? Eu estou com aquela expectativa, agora eu quero mais, sabe? Agora eu quero passar, entendeu? Agora faltam mais quatro candidatos para completar o time da semifinal. Eles serão selecionados ao longo dos próximos episódios, que vão ao ar neste sábado, dia 1º, e no dia 8 de abril, na tela da NDTV, a partir da 1h30 da tarde. A grande final do Canta Mais ocorre no dia 29 de abril, no palco do Hard Rock Live Florianópolis, em São José. Uou! E a gente termina com mais música. O cantor e compositor Manezinho Cadu Duarte lançou a primeira faixa de seu EP autoral, que vem com cinco músicas. A primeira que ganhou o clipe é a canção Menino. Quem conhece o Cadu dos palcos, com o repertório mais dançante, vai perceber um lado mais introspectivo nesse lançamento do artista. Aumente o som! O menino que contou um pouco a história do próprio Cadu, né? A música que ele escreveu, a letra que ele escreveu, e mandar um abração para o Gustavo Neves, que passou essa dica para a gente. Baita dica, valeu a pena. Tem muita gente talentosa por aqui, mano. A primeira do EP, que ainda vem com mais quatro músicas, são cinco canções nesse EP. Essa é a canção Menino, que ganhou o clipe. Vamos para o intervalo com ela? Acho que ele merece. Vamos ver mais um pouquinho do Cadu Duarte na tela do Balanço Geral. Pode se acalmar Vem cá Eu cuido de você Eu te prometo que isso logo vai passar E desse menino Você ainda vai se orgulhar Era pequeno demais Faltava espaço Ele queria sobrar Mentindo até virar Hoje Hoje